Oi meus amores! E aí rapaziada, tudo tranquilo? Que saudade de vocês! Aqui é o DJ Diego Ferrari! Quem aí curtiu os velhos tempos de Xamegão, Estação do Som, a casa de maior sucesso em Ananindewa, o auge do Melody, Tempo Maravilhoso, época top! Fizemos grandes amizades, conhecemos pessoas maravilhosas e atendendo a milhares de pedidos, Resolvemos fazer um CDzão pra você relembrar, tudo o que foi sempre vai ser sucesso! Aumenta aí e se liga com o Diego Ferrari! Xamegão! Diego Ferrari Eu não consigo te esquecer Bate uma saudade imensa de ter você No seu amor não dei valor Ficou guardado em meu peito, só me restou a dor Volte meu anjo e me faz feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vamos sair, quero te ter junto a mim A nossa música tocando me faz sentir O amor com o poderoso Xamegão DJ Diego Ferrari a tocar Harrison Memos e Banda Pintos Amora DJ Diego Ferrari Um DJ de nome e sobrenome Poderoso Xamegão Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Bate uma saudade imensa de ter você No seu amor não dei valor Ficou guardado em meu peito, só me restou a dor Volte meu anjo e me faz feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vamos sair, quero te ter junto a mim A nossa música tocando me faz sentir O amor com o poderoso Xamegão DJ Diego Ferrari Xamegão Xamegão Lembrança de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rocker Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rocker Pra você Harrison Lemos e Banda Pintos A moral A moral A moral Lembrança de um sonho bom Foi só isso que restou, ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão, despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar, na batida delirar Ela vai te envolver, é a galera do rocker Deixa o som te levar, na batida delirar Ela vai te envolver, é a galera do rocker Aventura Deixa eu encontrar DJ Diego Ferrari, solta som Explícame por que razón no me miras la cara Será que me quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te mostran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar, ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor, ya yo te estaba amando El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor, te grita la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Deja sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana DJ Eduardo DJ 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 E aí Eu sei o que me deixa diferente Meu bem é você, não vá brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor, paixão e aljão Nas ondas da emoção Não demorem, deixe-me contigo E deixa eu te levar O som do Matrix embalou Histórias de amor, Matrix é um show O som que encanta O para, Matrix Revolução vai te conquistar O som do Matrix embalou Histórias de amor, Matrix é um show O som que encanta O para, Matrix Revolução vai te conquistar Eu sei o que me deixa diferente Meu bem é você, não vá brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor, paixão e aljão As ondas da emoção Não demorem, vem comigo E deixa eu te levar O som do Matrix embalou Histórias de amor, Matrix é um show O som que encanta O para, Matrix Revolução vai te conquistar Vai, Diego Ferrari! Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Quero te encontrar, mas já faz três semanas Que te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e me ver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero Quero sim, porque não vê Bate forte esta saudade, bate forte não deixar eu esquecer você Jura, que não vais me esquecer Jura, pois eu amo você Jura, nunca vais me deixar Jura, se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura, que eu sempre vou te amar Jura, que nunca vou te deixar Jura, que eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti É muito superior Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero Quero sim, porque não vê Tecno tribal A marca do sucesso Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vais viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti O que eu quero é amar-te E viver junto a ti É um dia Que você quer é amar-te Onde quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora, você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desajudo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais, volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desajudo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais, volte pra mim, vem me amar Conquistando corações, arrastando multidões, multiplicando as emoções Esse, hahaha, é o DJ Diego Ferrari Já é, mano Banda Gênesis e Harrison Lemos, a moral Poderoso Chamegão, o poderoso Chamegão Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora, você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desajudo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Quer separar você de mim Não vá DJ Diego Ferrari Chamegão Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vá É uma fase e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vá Banda Amazonas Vem cá, minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você, meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia vai voltar pra mim Nesse dia mal posso esperar, amor Vou te amar assim Me olhe nos olhos, baby Sei que você foi feito pra mim Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim Toca pra mim, valsom Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim, valsom Valsom Não deixa esse amor Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim, valsom Quero mais A emoção, a flor da pele Toca pra mim, valsom Toca pra mim, valsom DJ Diego Ferrari Eu vim a tocar Sinto que estou com você amor Cozindo por tentando parar Guerreiro 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 Banda brilhante Poderoso Poderoso É o som do meu, valsom É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreiro Tô tentando parar Tchame, go! Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar, esse do nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar, eu te desejo Não se vá, eu quero ter você aqui Por isso não me deixe esse som tocar pra mim Bom, DJ Igreja e J6 DJ Eduardo vai tocar Com o Mini Tupinambá É o Mini Tupinambá Uh, você vai sentir Eu treme terra Ela está de volta Banda Os Brothers A verdadeira marca do Melody Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar, esse do nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar, eu te desejo Não se vá, eu quero ter você aqui Por isso não me deixe esse som tocar pra mim DJ Diego Ferrari Um DJ de nome e sobrenome Diego Ferrari Hoje pensei tanto em você Onde estás? Preciso dizer Que já não sei viver sem você Só me resta te encontrar O seu toque me faz sentir A bênção renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Quero sentir teu amor Ter você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor Ter você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Poderoso Chamegão O poderoso Chamegão Não tem como comparar Baranda Brilhante Onde pensei tanto em você Onde estás? Preciso dizer Que já não sei viver sem você Só me resta te encontrar O seu toque me faz sentir A bênção renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Quero sentir teu amor Ter você, pois eu não posso viver Armas você, pois eu não posso viver Que já não sei! Quero sentir teu amor Tchau 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 DJ Diego Ferrari Solta som Não posso mais ver assim Se tem o amor sem você vir Volte pra mim não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe É pra mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou poder revir E encontrar você Toma que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui No príncipe negro Manda os brother Não posso mais Ver assim Se teu amor sem você vir Volte pra mim não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinho, sem você Tão sozinha, por favor Não me deixe, vem pra mim, meu grande amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar DJ Diego Ferrari, The Master Top Sound DJ Vem pra me amar, no ador sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim Vem pra me amar, com o DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar, volte pra mim No novo Tupinambá É o Tupinambá Ela está de volta Ela está de volta Banda Os Brades A verdadeira marca do Melody Vem pra me amar, no ador sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim Vem pra me amar, com o DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar, volte pra mim No novo Tupinambá No novo Tupinambá Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti Vem se tragar pra mim, que todos meus segredos me descobri Não quero acordar Tenho mais fantasias a realizar Tenho mais fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa, me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar e te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar que nunca vai ter fim Enfim Banda Tudo se suera Este é o poderoso Xandegar Poderoso Vem se tragar pra mim, que todos meus segredos me descobri Não quero acordar Tenho mais fantasias a realizar Tenho mais fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa, me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar e te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar que nunca vai ter fim Vai, Diego Ferrari Anda, vejo um olhado É pura emoção Xandegão Não vá embora não, não termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vá embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado Te peço que me entenda E eu não tive outra chance Tudo isso Eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste É tudo triste É tudo triste Sem ter você Foi só pra te amar Foi só pra te amar Volta pelo amor Estou sofrendo Tentando aqui A vida sem você é tão feliz E eu sempre te amei Eu não te esquecerei Poderoso chamegão DJ Diego Ferrai Sempre tocando o que você gosta Não tem amor Não tem amor perto de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi e me abandonou A sua falta a solidão não completou Lembre os momentos que aqui passei Ao seu lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor Meu bem não me diga que acabou DJ Diego eu vou te amar Porque só eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver DJ Diego eu amo você Quando a bebida Lindo que foi tão bom assim De ter você tocando para mim DJ Diego nosso amor Eu sei que ele nunca se acabou E o que suma é quem vai tocar A canção que me faz sonhar Eu te amo Vou dar amor Meu bem não me diga que acabou DJ Diego eu vou te amar No que suma eu quero ficar Sem teu amor não consigo viver Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê Bate forte esta saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti É muito superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê Tecno tribal A marca do sucesso Jamegan Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor São as canções Do nosso amor De um som quem toca O sedutor DJ Betinho Eu vou pedir Me faz essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir Essa canção de amor Estando arrependido Vem correndo Implorando Meu perdão Perdão Do jeito que te amo Vou entregar-me De corpo, alma e coração Recongi o som Se pensas que me enganas Já negando essa paixão Te entregas facilmente Se me olhas Sem razão Quisestes conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor São as canções Do nosso amor De um som quem toca O sedutor DJ Betinho Eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir Essa canção de amor Estando arrependido Vem correndo Inflorando o meu perdão Do jeito que te amo Vou entregar-me De corpo, alma e coração É com Gilson É com Gilson E com DJ Betinho A grande revelação Gilson Comando o sedutor Que contagia hoje o som DJ Diego Ferrari A solução é sempre fazer o melhor Para todo seu público Ele disse que me amava Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tão pouco o meu amor Dizinho, Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Dizinho, Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Dizinho, Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor Poderoso Chamegão Quero mais A emoção a flor da fé Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Mas não me machucou São as cinco da manhã E eu não dormido nada Pensando em tua beleza E louco, vou parar Que meu sonho é meu castigo Como será meu alivio E até que não seas mía Não vivi em paz Eu conheci teu novio Pequeiro e novo em gozo E sei que ele não te quer Por sua forma de falar Mas tu não o amas Porque ele não dá a batalha Não sabe complacerte Como o haria eu Mas tem paciência Porque não é competência Por isso não há motivos Para eu respeitar É amor É amor Mas que não te encontraba E isso me preocupava Para calmar minha ansia Eu te queria chamar Mas não tinha teu número E minha amiga Já me lo negou E o bonito Muito me ajudou E isso me trago a solução Eu sei que ele gostava E que ele dei uma mirada Com um par de palavras E as minhas Eu me lembrei E você não respondeu Depois eu me puse um beeper E não havia conexão E minha única esperança É que oi minhas palavras Não posso, por favor Não me enganes, por favor Amor Não me enganes, por favor Escuchame, por favor Mas o que você sente Se chama obsessão Uma ilusão E este melho para encontrar É tu pensamento que te faz ser foca, assim funciona o coração DJ Diego Ferrari é sucesso Ao te conhecer, me apaixonei, seu olhar no meu olhar não tive como evitar Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço Quero te pedir que toque a nossa canção de amor DJ Pa te potenciar, você me faz sonhar, me faz relirar Adoro te curtir, eu vi você tocar no Tupinambá DJ Pa te potenciar, você é a sensação que agita a multidão No fantástico Tupinambá, você sabe como andar, a maior tribo do Pará É sucesso Ao te conhecer, me apaixonei, seu olhar no meu olhar não tive como evitar Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço Quero te pedir que toque a nossa canção de amor DJ Pa te potenciar, você me faz sonhar, me faz relirar Adoro te curtir, eu vi você tocar Lei, bela, bela Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como ele não se ama Meu pobre coração não consegue entender Não há uma solução pra poder te convencer De te ver, te ver De te amar, de te amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E você já me disse, não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra Com a dor Você não quis nem pintar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como ele não se ama O meu pobre coração não consegue entender Não há uma solução pra poder te convencer De me amar De me amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais viver, minha vida era você E você já me disse, não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra Mas hoje Você não quis nem pintar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Agora eu quero fugir Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra Mas hoje Você não quis nem pintar DJ Diego Ferrari A solução é sempre fazer o melhor Para todo o seu público Banda Amazonas Chame-gão Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Vamos pra aventura O que existe entre a gente Eu só te peço Não me ligue nunca mais Não quero ver-te Ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas não é motivo para voltar a quem enche Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-se Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora Ai 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 amor Não vai embora Ai 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 amor Não vai embora Ai 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 amor Banda Amazonas Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Não foi aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas meu motivo para voltar a querer-te Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Eu te prometo DJ Diego Ferrari Um DJ de nome e sobrenome Me apaixonei eu sei E agora não volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Te confessei amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Vai Diego Ferrari Vai Diego Ferrari Sou o teu sorriso Sou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou 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 Te conquistar DJ Diego Ferrari Sempre tocando o que você gosta Chamegão 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 Obrigado.